As guarnições ainda estão levantando informações, o fato recente, a princípio o cidadão estava transitando pela rua, foi surpreendido por dois indivíduos na motocicleta, tentou evadir, mas foi alvejado aí, a perícia está fazendo levantamento para verificar a quantidade de disparos, ainda não temos a identificação da vítima, estamos levantando as informações, há uns dias atrás o indivíduo foi abordado pela nossa guarnição, na rodoviária nova, durante a madrugada, a gente está levantando as informações para tentar ver se identifica os autores do homicídio. Seria um adolescente, uma menor de idade? A princípio sim, acredito que 15, 16 anos. A gente está observando, ninguém viu nada, ninguém falou muita coisa? Sim, o local aqui também são poucas residências, então populares informaram apenas que escutaram alguns barulhos, e posteriormente o barulho de uma moto poderia ter sido utilizado para os autores fugirem do local. Sim, é muito importante, a polícia conta com informações populares, que às vezes visualizaram alguma atitude suspeita de algum motoqueiro nas proximidades, ou também às vezes conhece a vítima, sabe de algum problema que ela teve com alguém, é sempre bem-vindo as informações de populares. Sim, é muito importante, é muito importante,